O feminismo é um movimento social que tem como objetivo conquistar a igualdade entre homens e mulheres. O feminismo não é o contrário de machismo? Não. Diferente do que é o machismo superioridade mulher, o feminismo tem como objetivo conquistar a igualdade entre gêneros em todas as áreas, como, por exemplo, no voto, na igualdade de salários em serviços iguais, nos trabalhos domésticos que os dois façam, pois isso não é uma obrigação da mulher, ter respeito nas ruas e até mesmo poder vestir o que quiser. A história do empoderamento feminista não é tão antiga como deveria ser. Até o século XIX, as mulheres eram vistas como ser inferior aos homens, onde não tinham os mesmos privilégios, por exemplo, ler, escrever, estudar, guerrear, enfim, escolher. Diante disso, a figura feminista foi constituída em uma sociedade patriarcal, onde as atribuições da mulher estavam restritas dos afazeres domésticos e a educação do filho. Desde cedo, as mulheres eram criadas por suas mães para ajudar nos afazeres domésticos, a casar e ter filhos. Neste contexto, não podiam trabalhar fora, assim como não podiam ter acessos aos assuntos relacionados à política ou à economia do país. O movimento feminista tem como grande histórico o acontecimento das operadoras de uma fábrica em Nova Iorque, em 1857, 1911. Há grandes greves, onde as mulheres da fábrica deixaram paralisar suas atividades no trabalho para conquistar melhores condições e foram reprimidas pela polícia. Até que, em 25 de março de 1911, o incêndio em uma das fábricas aconteceu com a morte de mais de 100 mulheres, evento que acabou dando origem ao Dia Internacional das Mulheres. Outro movimento crucial foi a luta pelo direito ao voto, que aconteceu pelo sufragista, em 1897, hoje em Nova Zelândia foi o primeiro país a reconhecer o direito dos votos das mulheres. O movimento feminista influenciou no nosso futuro? Influenciou. E hoje nós mulheres temos o direito de muitas coisas. O que você sofreu? Eu sofri a agressão do meu esposo, por ele não deixar eu trabalhar, e eu querendo trabalhar ele não deixava. E medo de eu ganhar mais do que ele ganhava, medo de eu largar dele. Então, ele era muito machista, muito machista mesmo. Por você ser uma vítima, o que você acha que pode melhorar? Eu tinha que melhorar o processo da Lei Maria da Penha, que é um processo muito lento. Hoje eu estou separada e o processo ainda está em andamento. Então você deu queixa dele? Dei queixa das agressões, das ameaças dele. E até hoje o processo ainda está em andamento. Na sua época de escola, você sofreu machismo? Ou alguém? Não. Não, naquela época não tinha essas coisas. Era super tranquilo. Você sabe quantas mulheres sofrem violência doméstica por dia? Há mais de 500 mil mulheres por segundo, por minuto, sofrem violência, machismo nesse mundo. Hoje está mais difícil. Quem da sua família sofreu machismo? E o que essa pessoa sofreu? Minha irmã, na verdade, ela sofreu até hoje, porque o marido não deixava trabalhar. Para eles comerem, ela que tem que colocar no prato. Ele não come se ela não pôr. É assim com os filhos também. Ela só pode ficar em casa, no pano, passando e cozinhando. Só isso. Como era o machismo na sua infância? É bem pior que hoje. Qual a sua opinião sobre o machismo e as vítimas disso? Eu acho isso errado, porque as mulheres têm que ter o mesmo direito dos homens. Você tem noção do número de casos de vítimas do machismo? Não. No Brasil, as mulheres são a maioria da população, segundo dados divulgados pelo IBGE. Apesar disso, nosso país ainda vive em clima completamente machista. Mas isso tem mudado nos últimos anos com a constante luta das mulheres por reconhecimento igualitário. Com maiores chances de estudo. No empoderamento, hoje elas ocupam cada vez mais espaço no mercado de trabalho. Eles portam cargos em igualdade aos homens. As áreas gerais de formação, na quais as mulheres com 25 anos ou mais de idade estão em maior proporção. São a educação 83%, e a humanidade e a arte 74,2%. No entanto, elas são justamente as áreas com menor encendimento mensais. A média entre as pessoas ocupadas, 1.811 e 2.224, respectivamente. Na sua opinião, o que é para mim? Na minha opinião, é um movimento que ele busca os direitos, busca garantir os direitos das mulheres na sociedade. É um movimento de luta por direitos das mulheres. Na sociedade que a gente vive, na verdade, desde antigamente, nas sociedades machistas, você tem essa necessidade da luta por direitos e por igualdade. Qual o seu conhecimento sobre os índices de violência contra a mulher? Olha, eu não tenho conhecimento muito aprofundado, assim. Mas é visível, né? A gente está vendo aí na sociedade, nos jornais, nos telejornais, mesmo nas conversas, assim, com familiares e com amigos. E a gente que está presente na escola também, a gente vê que, assim, existe um alto índice de violência contra a mulher, né? A mulher ainda é muito discriminada na sociedade machista e, infelizmente, assim, tem muitos homens ainda que se veem como donos da mulher. E quando ela desagrada, às vezes um companheiro, um marido, alguma coisa, muitas vezes esse desagrado ou uma separação acaba gerando uma violência. Por quê? Por muitos homens se sentirem donos, né? Colocarem a mulher como um objeto que é deles, que eles possuem. E aí, quando tem algum rompimento, algum desagrado, acaba, né, é vindo a acontecer uma violência contra essa mulher. É muito comum a gente ver bastante na TV, nos jornais, né? Nas mídias da internet. Então, infelizmente, ainda é muito alto. E como era tratado o feminismo de um segmento de escola? Olha, é... Existia um movimento, né? Isso é fato, não é o movimento de hoje, né? O feminismo é um movimento antigo. Porém, não tinha tanta evidência. Não sei se por hoje é um movimento que ele está ficando assim mais conhecido, mais em evidência, as pessoas estão discutindo mais, estão pensando mais sobre esse movimento, por conta das mídias, né? Das redes sociais. Então, hoje em dia, o acesso à informação, ele está mais universal, né? Então, as pessoas, elas querem ver, querem conhecer sobre o movimento, elas vêm na internet, pesquisam. E na época que eu estudava, não faz tanto tempo, mas na época ainda não... A internet não era algo popular, né? Então, a gente não tinha... Na minha adolescência, celular era pra rico, internet em casa, nossa, era internet discada, que era super cara. Então, assim, era muito difícil você ter o acesso à informação. E muitas pessoas não discutiam, muitas vezes por desconhecer o assunto, né? Então, hoje em dia, eu vejo que já é um assunto que está mais em evidência, por conta do acesso à informação. Então, hoje em dia, eu vejo que já é um assunto que está mais em evidência, e eu vejo que já é um assunto que está mais em evidência, e eu vejo que já é um assunto que está mais em evidência, e eu vejo que já é um assunto que está mais em evidência, e eu vejo que já é um assunto que está mais em evidência, e eu vejo que já é um assunto que está mais em evidência, e eu vejo que já é um assunto que está mais em evidência, e eu vejo que já é um assunto que está mais em evidência, e eu vejo que já é um assunto que está mais em evidência, Obrigado.